Apesar de estarmos em julho, o clima na cidade ainda é de festa junina. E mais uma vez, a Escola Princesa Januária realizará o seu arraiá. E será na Praça Tiradentes. A diretora Juscinete Dias faz o convite. A partir das 19h, na Praça Tiradentes, mais uma edição do tradicional arraiá da Princesa Januária. Nós queremos aproveitar esse espaço para convidar toda a comunidade escolar, pais, estudantes e demais pessoas para participar conosco na Praça Tiradentes, dessa edição do arraiá 2024, da Princesa Januária. Todos os anos a gente faz, já é tradição, os alunos cobram, se não acontece, então a gente vai realizar mais uma vez, e como nos outros anos, na praça. Haverá muitas comidas típicas, picado de arroz, feijão tropeiro, caldo, canjica, doces, gulazêmios, refrigerante, então contamos com a presença de todos. Vale dizer que esse arraiá será nessa sexta-feira, dia 5. Vamos encontrar por lá.